Alô você, amigos e amantes dos vintas, beleza? Salve, salve! Saudações! Bom, tá aí, tá finalizado, muito bem, né? Aproveitei e troquei aqui os 24 LEDs aqui do... da nossa frente aqui, né? É, desculpa, tá? Vocês estão escutando um barulho de ventoinha? É porque... troquei hoje a ventoinha do meu PC? Aqui está o que eu achei na web. Então, eu botei uma ventoinha nova, como é 140 CFM, né? Pô, cara, tá aparecendo barulho de secador de cabelos, tá certo? Então, tá aqui o... Aí, tá dando esse ruído, eu acho que vai estourar tudo na gravação. Vai sair, porque eu tô ouvindo aqui pelo barmeter do microfone. Ele tá captando. Vou ter que abrir mais uma vez a máquina. Talvez eu volto com a ventoinha antiga, né? E depois eu faço o que eu vou fazer com essa ventoinha, né? Mas tá... Tá... Tá fazendo muito ruído, certo? Então, continuando aqui, né? Então... Tá fazendo esse ruído. E eu vou ter que colocar uma coisa mais silenciosa, né? Então, eu comprei pra ver se abaixaria a temperatura, mas não deu muito resultado. Então, vamos que vamos, né? Então... O show não pode parar. Então... O que que acontece aqui, pessoal? O aparelho tá aqui finalizado. Eu dou como finalizado. Tem outros aparelhos. Ainda falta desse cliente mais dois aparelhos. Dois H2, né? Pra terminar, né? E vamos ver como ficou, né? Preparar uma musiquinha aqui. Vamos de novo. Ok? Vamos de novo. Tem que cortar o áudio da entrada, ok? Então, já é o áudio dele, tá? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Grave. Médio. Ficou chupetinha. Certo? Ele tem uma outra coisa maneira aqui. Ele tem um gerador de 700 Hz, ok? Pra você poder... Fazer alguns ajustes aqui. Tá? Tem que tirar do cuir. Tá? Tá aqui. Você vê aqui uma leve quedinha, mas o daqui é mais volume também, né? Tá vendo? Ou também, pelo próprio balance, você faz esse ajuste, né? Esse ajuste de 700, né? Mas é engraçado que isso é só no oscilador que tá fazendo isso. Porque quando você bota a entrada de áudio, que é o certo, bate certinho. Você pode fazer pelo hold também. Tá? Então, tá aí mais um aparelho finalizado aqui na AG Vintage Eletrônica. É do som vintage ao profissional. Eu vou te dizer uma coisa. Mas esse pré tá novo. Até vocês estão vendo aqui, que eu botei uma fita durex aqui, uma adesiva, 45 milímetros, né? Que ele pega por extensão total, né? Poderia ser fita crepe, mas fita crepe poderia ter um atrito aqui na mesa, né? Pelo menos na adesiva não acontece isso. Mas eu vou fazer isso como uma prática, pra evitar ter algum vestígio, charranhado, alguma coisa. E eu seleio o aparelho todo, tá vendo as laterais? As laterais que são apoiadas na mesa. Então, é pra evitar o atrito e marcar, entende? Mas isso daí acaba acontecendo sem querer, nada de propósito, ok? Mas é isso, pessoal. A AG Vintage Eletrônica, aonde o seu vintage é a estrela principal. Agradece a sua visualização. Muito obrigado.